Eita, boa noite, boa noite, já vamos entrando, boa noite. Já tá chovendo pra cá, chuva gostosa, hein? Como que tá isso, se tá chovendo aí? Oi! Aí. Boa noite. Boa noite, Silvânia, boa noite, Marlene, Natasha, boa noite, boa noite, Cristiana, boa noite, Graciela, Elizabeth, David, Johnny, boa noite, Cristiane, boa noite, Bianca. Já vai curtindo e compartilhando o grupo do Zap, do Telegram, do Facebook. Boa noite, Dilsa, boa noite, Andréia, boa noite. A Vânia, a Vera, Andréia, de novo. Boa noite. Boa noite, a Magda, segunda vez que tá participando, a Leandra, Reinaldo Nascimento, boa noite, filho. Ela é de São Miguel, São Miguel fica onde? Luan, a Márcia Morena, a Carla Moura, boa noite. A Marli, a Marli, Crisete, oi, Crisete, a Márcia, Petrícia, Rosângela, Tabata, Miriam, Michele, se assente, Mariana, vai sentando na cadeira espiritual. Miane, Vânia, Ícaro Júnior, nome de Rico, Vera, boa noite, minha linda. Pai Sandu, Paraná, Josilene, Pai Sandu, Mauro, Sérgio, fui fazer um feitiço, Pai Sandu. Dilsa Jesus, boa noite, Natasha. Cristiana de Bortole, boa noite, meu amor. Rubens Anacleto, nome de Rico. A Janaína, o Carlinho Rocha, ô meu lindo, Raquel Martins, Marlene Gegê, Maria Ângela Sampaio, Andréa Machado, boa noite. Compartilhar em todos os Face Produção, no 1, no 2, no 3, no 4. Põe no blog também, lá no blog, chega em Jeitoso em Todos. Mari, Gesiane, Elizabeth, Simara, Elis Regina, boa noite, Nani Barros, Eduardo Alves, boa noite, Patrícia Moura, Amarilda Cardoso, Andréa Machado, Cláudia Gurgel, o Mauro Sérgio, boa noite, meu lindo. A Bibi Soares, a Bianca da Neves, Renata Rafaine, Cristiane de Bortole, Marli Borges Borges, Eliane Cristina, Adriana Grau, boa noite, Márcia Moura, boa noite, Mário Oliveira. Agora é pra só boa noite, não põe o dado nascimento, vai perder o teu, entendeu? Leda, Tomás, agora é só o da boa noite, boa noite, Axé, né? Lia, Mara, Andréa, boa noite, Sinara, pode pôr ali, boa noite, cinco minutos de boa noite. Jaque Fernandes, Carla, boa noite, Andréa, Norma de Jesus Dias, fala de onde você é. A Luciana, Adriana, boa noite, a Natasha, Craston, Cariston, Vinícius, boa noite, Adriana Lepore, boa noite, Nilda, boa noite, Pai Chique, boa noite, Pai Chico, boa noite, Pai Chico, proteja, abençoe, a Nina Barros, oi, oi. A Valéria Soares, boa noite, meu amor, Romério, boa noite, Sônia, Adriana, Nelci, Mari, Adriana de novo, a Gisley Camargo de novo, boa noite, o Paulo Robson, boa noite, nome de Rico, Paulo, Beatriz Lima, boa noite. Boa noite, a Valéria, boa noite, bruxinho lindo, boa noite, minha linda, o doutor Vinícius Augusto Freling, boa noite, irmão, doutor Vinícius, que é pré-candidato a prefeito de Colombo nas eleições do ano que vem, viu? Tá disparado nas pesquisas em Colombo aqui no Paraná, na região metropolitana, boa noite, meu rei, a Sônia Reis, a Rosângela Ferreira, doutor Vinícius, que vai dar uma entrevista já já em rede nacional, Marco Si, Cristina Cardoso, a Cícera, a Mari, agradecer o pessoal de São Paulo que mandou um projeto, 122 projetos pro doutor Vinícius, pré-candidato a prefeito de Colombo, tributarista de mão cheia, gente, se preparem aí, Colombo, que a briga não é pra brincadeira não, viu? O homem é bom, hein, no discurso, não é oportunista e não é paraquedista, atenção, Colombo, aqui no Paraná, região metropolitana, a Leila, e quem o apoia o ganha, hein, quem o apoia o ganha, Robson, boa noite, Lucimara Vicente, Adriana, Adriana, quando também não é para o cara ganhar, não adianta ganhar, mas nem pode fazer o que for, no final perde, e às vezes ganha e não leva, né? Tem que ter a bênção do bruxo, a Rosa Almeida, Raquel, boa noite, pessoal do Rio de Janeiro, pessoal de São Paulo, Santa Catarina, Bahia, Acre, Salvador, Porto Alegre, boa noite, Carlinhos, de Oliveira, ô meu lindo, Fátima, Silvano, pessoal dos Estados Unidos, Miami, Dubai, Canadá, pessoal da França, boa noite, pessoal, Adela, Cardoso, o Marcos, se estamos ao vivo, olha, nós estamos ao vivo agora com a rádio litoral FM, Rádio Ritz, atenção, transmitindo simultaneamente a Rádio Ritz lá no litoral de São Paulo, atenção, São Paulo, nós estamos simultaneamente, o Marcos está lá de Aracaju, ô Marcos, meu lindo, Dayana, Vera, Patrícia, simultaneamente a Rádio Ritz, transmite FM, viu gente, 87.9, lá no litoral paulista, litoral santista, atenção, Santos, tá com chique e jeitoso, é a Rádio Ritz, a rádio que mais cresce, Rádio Poderosa, primeiro lugar, ô Delícia, o Bento Gomes, boa noite, meu lindo, boa noite, meu lindo, de Campo Largo, Romero é de Campo Largo, Elisângela, Daniela Nascimento, região metropolitana aqui do Paraná de Curitiba, Cecília Ferreira, Amargô, no Rio de Janeiro, eu adoro o Rio de Janeiro, fui fazer um feitiço lá no Morro do Cristo, lá no Rio de Janeiro, eu tenho uma foto pra provar, a Bento Gonçalves, a Nelci, a Adriana, boa noite, Adriana, a Maria Pessoa, a Dani, boa noite, de Manaus, ô Manaus, que delícia, um axé especial, se você é católico, evangélico, da maçonaria, da Rosa Cruz, da Seixenuei, seja bem-vindo, a Tabata, muito axé pra você, boa noite, Helen, boa noite, minha linda, a Beatriz Lima é do Rio de Janeiro, os carioca, a Débora, ela é de Uberaba, deve ser Minas Gerais, a Meira é do Mato Grosso, axé a todos, amém, o Romero é de Campo Largo, já li ali, meu lindo, Alcir, boa noite, tudo bem, tudo bem, meu lindinho, a Dani é de Manaus, ai, que delícia, Deus seja louvado, Jennifer, boa noite, Jennifer, nome de Rico, Mariana Cascales, ela é de Portugal, né, a Helen, Adriana, Mariana, a Giovannice, um abraço, Pernambuco, ô meu amor, a Helen, Helen, amo suas lives, obrigado, minha linda, obrigado, boa noite, vai curtindo e compartilhando, vamos entrando, tá bom? Produção? Pode soltar, compartilhado, vamos lá, gente, vai compartilhando, vai fazer a abertura da live, hoje, domingo, em nome de Deus, peço licença a Deus, a todas as forças, alta magia hoje, muito grande, na linha de São Cipriano, vou trabalhar hoje, e de todos os bruxos do mundo, e de todos os bruxos que já existem, atenção! Um, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um... Pessoal de Paranaguá, obrigado! Obrigado, tá forte, hoje a live tá poderosa, doutor Vinícius, aí, obrigado, pré-candidato a prefeito de Colombo, todo mundo em Colombo me assistindo, obrigado, esse é o nome, vai pras convenções, boa noite, Mara, Adriana, compartilha no grupo do Zap e no Face, a Rose, fica esperando, na hora da live, obrigado! A Deia, boa noite, Deia! Obrigado, meu amor, Rejane, beijo! Adriana, boa noite, Marcos Paulo, boa noite, Marcão de Sumé, Paraíba! Obrigado, a Bete Santos, oi, Bete! Eita, nós, trabalha com o Pai João, uma grande vidente também, a Bete Santos, Deus abençoe você, meu amor! Matheus Tupine, a Vera Soares, a Irmanda, a Dona Mara, outra mãe de santo maravilhosa, trabalha com o Sr. Tranca Rua, e trabalha com o Pai João, mãe de santo, Bábalo Lixá, muito obrigado! A você que é padre, pastor, baixa um pouco disso, baixa um pouco mais, aí... A Dona Mara, uma belíssima mãe de santo aqui de Curitiba, trabalha com o Sr. Tranca Rua, com o Pai João, aos padres, às freiras, aos pastores do bem, aos veneráveis mestres, aos mestres da maçonaria, aos seus exércitos da maçonaria, que Deus abençoe a todos vocês! Boa noite, querido! Adriana, a Júlia César, Benta Gomes, boa noite! Rio Grande do Sul, né? Paula, obrigada! Fernanda Passo, a Rosa Almeida, ula, ula! Adriana, você é aqui! É aqui de Santos! O Santos tem a Rádio Ritz aí em Santos! Sintoniza a Rádio Ritz, manda no grupo aí, minha linda! Dá pra você ouvir também, agora, pelo aplicativo, a Rádio Ritz! A Rádio Ritz! Pedir pro Marcos mandar... Ô, Marcos, manda no comentário o aplicativo da Rádio Ritz aí em São Paulo, querido! A Adriana, Evaldine Gomes, boa noite, Ivane! A Dani, amo você, você é lindo, obrigado! Deus abençoe a todos que trabalham de uma maneira séria! A você, pai de santo, mãe de santa, a você que faz live, você é youtuber de todo o Brasil, que faz os trabalhos lindos, Deus abençoe! A você que está nos Estados Unidos, a você que está em Miami, você que está na Flórida, em Orlando, a você que está na Disney, a você que está em Jurerê Internacional, a você que está no posto do Santim, aí em Santa Catarina, muito obrigado! Você de Itapema, meu amigo Santana aí de Itapema, um nome forte também pra prefeito de Itapema, Deus abençoe você! A você de Londrina, Foz de Iguaçu, no Paraná, Cascavel, Maringá, muito obrigado! A você de todo o território nacional, dos mais de 5.500 municípios do Brasil, que Deus coloque a mão sobre o Brasil! Eu sou brasileiro com muito orgulho e com muito amor, eu amo a minha bandeira, eu amo a minha pátria, eu respeito o meu hino nacional, né? Semana que vem, quinta-feira, vamos trocar o hino nacional aqui, produção, é muito importante que nós respeitamos o nosso hino nacional, somos todos brasileiros, mais de 200 milhões de habitantes, quase 8 bilhões de pessoas que existem no mundo, eu trabalho com essa energia, tá bom? Que Deus abençoe você, tá? Vai compartilhando, hoje as minhas cartas vão fazer revelações fabulosas pra você, mas antes eu faço as aberturas conforme Deus pede pra mim, eu me concentro, peço pra Deus me orientar, o que que ele quer que eu passe pra você hoje? E respeito também a sua religiosidade, independente qual religião tua, eu respeito você, até você que é ateu, eu gosto de você também, tá bom? Eu amo você, independente da sua religião, você é um ser humano, você é um filho de Deus, você é um projeto de Deus, você tá aqui. E nesse exato momento, eu peço humildemente que abra todos os portais, eu quero que abra o portal do ano 1, quando o mundo começou, o portal do ano 1, o portal do ano 1 se abra nesse exato momento, e de 100 em 100 anos me abra todos os portais. Agora, eu peço com toda humildade a todos os seres, eu peço a energia de todos os extraterrestres que estão nos assistindo, todos os santos e santas, todos os seres evoluídos, a energia da saúde, da paz, do amor e da prosperidade, eu peço agora, humildemente, todos coloquem um copo de água em casa agora na frente da sua live, a água pra beber no final, que vai estar energizada, e uma água com água e sal pra você jogar no final da live, você joga no final da live, você joga fora, pode jogar na rua ou na pia, tá? Na rua ou na pia, não é mais pra jogar no banheiro, os deuses não querem mais que joguem no banheiro, só na pia ou fora de casa, tá? Agora, pode colocar, e a água pra beber, que Deus vai energizar pra você e os seres elementares da natureza. Toda a energia dos gnomos, do duende e da fada, a energia da cabala e da numerologia, da astrologia, agora, a força da lua e do sol e de todas as estrelas, agora, abrindo todos os portais. Se você não aguenta assistir minha live, por favor, saia, porque aqui não é brincadeira não, tá? Nós abrimos todos os portais, não é brincadeira. Então se concentre na tua casa, pode queimar o incenso se você tiver, pode fazer um copo com água e com açúcar também, pra você, isto. Você que não consegue dormir, não se esqueça, coloque canela com banana, faz um chá de canela e banana que você consegue dormir, você tem problema de insônia, você que tá com problema de insônia, tá? Se não tem hoje, compre amanhã, não tem problema. Agora, todos os portais estão abertos, salve São Cipriano. Agora, a capa preta e a capa prata. Agora, invocando todos os bruxos e bruxas, não é brincadeira, a força sobrenatural do bem. Do bem, do bem, do bem, agora. Todas, tá abrindo todos os portais agora. Atenção, todos. A saúde, a paz e o amor. Abençoando o Brasil e mais de 200 países. Todos os portais de cada país agora se abra. Só energia boa, por favor. A proteção. Agora, todos os guardiões dos planetas, por favor. A seus postos. A força dos cavaleiros templários. Agora. Saúde, paz, amor e proteção. Abra agora os portais de todas as bibliotecas espirituais para o conhecimento do ser humano. Agora. A proteção das crianças, dos animais e de todas as plantas que tem no planeta. As águas doces e salgadas. Agora. Todas as frutas e verduras que existem no planeta. A sua energia nesse exato momento. Agora. É forte, gente. Cuidado. Se você estiver com maldade, saia daqui. Você não é meu convidado. Só você que é do bem. Você que está em contato com Deus. Por favor, faça parte desse rito. Dessa alta magia. Dessa força. Agora. Se você é do mal, saia. Por favor. Você vai secar. Você vai secar. Saia daí. Você não vai aguentar. É a presença de Deus. É muito forte. Agora. Todas as forças. A energia do arco-íris. Mesmo sendo a noite. Boa noite para quem é de boa noite. E bom dia para quem é de bom dia. Deixa a magia tomar conta de você. Vamos fazer a abertura com a oração de São Cipriano. Você que está enfrentando uma batalha espiritual de inimigos visíveis e invisíveis. Se ele ou ela armou para você, ele vai ser desmascarado e ela também. Vai cair. Tudo vai ser revelado. Ninguém sustenta duas máscaras por muito tempo. Se não cair sozinho, Deus arranca. Mentalize agora. Coisas boas. Vai ser muito forte. Eu peço agora a força de São Cipriano. Produção. Nesta oração disse muitas vezes. Eu, Cipriano, servo de Deus. Desligo tudo quanto tenho ligado. Ao fazer a oração, não deve pronunciar o nome do santo quando ele se autorrefere. Dizendo então. Eu desligo tudo quanto está ligado. Omitam o nome do santo sempre que ele é citado e fale sempre em seu próprio nome. A oração abaixo é a forma original como o próprio São Cipriano deixou escrito. Oração de São Cipriano para desfazer qualquer tipo de feitiçarias. Eu, Cipriano, servo de Deus, a quem amo de todo o meu coração, corpo e alma, pesa-me por Vos amar desde o dia em que me destes o ser. Porém, vós, meu Deus e meu Senhor, sempre vos lembrastes um dia deste vosso servo Cipriano. Agradeço-vos, meu Deus e meu Senhor, de todo o meu coração, os benefícios que de vós estou recebendo. Pois agora, ó Deus das criaturas, dai-me força e fé para que eu possa desligar. Tudo quanto tenho ligado, para o que invocarei, sempre o vosso santíssimo nome. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. É certo, nosso Deus, que agora, sou o vosso servo Cipriano, dizendo-vos, Deus, forte e poderoso, que morreis no grande cume, que é o céu, onde existe o Deus forte e santo, louvado sejais para sempre. Vós, que visseis as malícias deste vosso servo Cipriano, e tais malícias, pelas quais eu fui metido, debaixo do poder do diabo, mas eu não conhecia vosso santo nome. Ligava as mulheres, ligava as nuvens do céu, ligava as águas do mar, para que os pescadores não pudessem navegar para pescarem o peixe para sustento dos homens. Pois pelas minhas malícias, minhas grandes maldades, ligava as mulheres preenhas, para que não pudessem parir, e todas estas coisas eu fazia em nome do demônio. Agora, meu Deus, o torno invocar para que sejam desfeitas e desligadas, as bruxarias e feitiçarias da máquina ou do corpo desta criatura, fulano. Pois vos chamo, ó Deus poderoso, para que, bom pais, todos os ligamentos dos homens e das mulheres, caia a chuva sobre a face da terra, para que de seu fruto, as mulheres tenham seus filhos. Livre de qualquer ligamento que lhe tenha feito, desligue o mar, para que os pescadores possam pescar. Livre de qualquer perigo, desligue tudo quanto está ligado. Nesta criatura do Senhor, seja desatada, desligada de qualquer forma que o esteja. Eu a desligo, desalfinito, rasgo, caos e desfaço tudo. Mônico ou mônico que esteja em algum poço ou levada, para secar esta criatura, fulano. Pois todo o maldito diabo e tudo seja livre do mal e de todos os males ou maus feitos, feitiços, encantamentos ou superstições e artes diabólicas. O Senhor tudo destruiu e aniquilou. Ó Deus dos altos seus, seja glorificado e na terra, assim como por Manuel, é o nome de Deus poderoso. Assim como a pedra seca se abriu e lançou água, de quem beberam os filhos de Israel, assim ó Senhor poderoso, com a mão cheia de graça, livre este vosso servo, fulano, de todos os malefícios, feitiços, ligamentos, encantos e tudo que seja feito pelo diabo, ou seus servos, e assim que tiver esta oração, sobre si, e a trouxer consigo, ou tiver em casa, seja com ela, diante do paraíso terreal, do qual saíram quatro rios, cinquenta e seis tigras eufrates, pelos quais mandaste deitar água a todo mundo, por cujos vos suplico, Senhor meu Jesus Cristo, Filho de Maria Santíssima, a quem entristecer, ou maltratar pelo maldito maligno espírito, nenhum encantamento, nem maus feitos, não façam nem renovem coisa alguma, má contra este vosso servo, fulano, mas todas as causas aqui mencionadas, sejam obtidas e anuladas, para qual, eu, invoco as setenta e duas línguas que estão repartidas por todo o mundo e qualquer dos seus contrários sejam aniquilados às suas pesquisas pelos anjos, seja absoluto este vosso servo, fulano, com toda a sua casa e coisas que nela estão, sejam todos livres de todos os benefícios e feitiços pelo nome de Deus Padre, que nasceu sobre Jerusalém, por todos os anjos e santos e por todos os que servem diante do paraíso, ou na presença do alto Deus Padre Todo-Poderoso, para que o maldito diabo não tenha poder de empecer, a pessoa alguma, qualquer pessoa que esta oração trouxer consigo, ou lhe fornida, ou onde estiver algum sinal do diabo, de dia ou de noite, por Deus, já que se Jacob, o inimigo maldito, seja expulso para fora, invoco a comunhão dos santos apóstolos, de nosso Senhor Jesus Cristo, São Paulo, pelas orações das religiosas, pela formosura de Eva, Pelo sacrifício de Abel, por Deus unido a Jesus, seu eterno Pai, pela castidade dos fiéis, pela bondade deles, pela fé em Abraão, pela obediência de Nossa Senhora quando ela livrou a Deus, pela oração de Madalena, pela paciência de Moisés, sirva a oração de São José, para desfazer os encantamentos, santos e anjos valem-me, pelo sacrifício de São Jonas, pelas lágrimas de Jeremias, pela oração de Zacarias, pela profecia e por aqueles que não dormem de noite, estão sonhando com Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, pelo profeta Daniel, pelas palavras dos evangelistas, pela coroa que deu a Moisés, em línguas de fogo, pelos sermões que fizeram os apóstolos, pelo nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo seu santo batismo, pela voz que foi ouvida do Padre Eterno, dizendo, este é meu filho escolhido e meu amado, deve-me muito apreço, porque toda a gente o teme, e porque fez abrandar o mar e fez dar frutos à terra, pelos milagres dos anjos, que juntos a ele estão, pelas virtudes dos apóstolos, pela vinda do Espírito Santo que baixou sobre eles, pelas virtudes e nomes que nesta oração estão pelo louvor de Deus, que fez todas as coisas pelo Pai, sinal da cruz, filho, sinal da cruz, Espírito Santo, sinal da cruz, fulano, se está feita alguma feitiçaria, nos cabelos da cabeça, roupa do corpo, ou da cama, no calçado, ou em algodão, seda, linha ou lã, ou em cabelos de cristão, ou de moro, ou de erejos, ou em osso de criatura humana, de aves ou de outro animal, ou de madeira, ou em livros, ou em sepulturas de cristão, ou em sepulturas de moros, ou em fonte ou ponte, ou altar, ou rio, ou em casa, ou em paredes de cal, ou em campo, ou em lugares solitários, ou dentro das igrejas, ou repartimentos de rios, em casa feita de cera ou mármore, ou em figuras feitas de fazenda, ou em sapo ou sara mantiga, ou bicho ou em bicho do mar ou do rio, ou do lameio, ou em comidas ou bebidas, ou em terra do pé esquerdo ou direito, ou em qualquer outra coisa em que se possa fazer feitiços. Amém. Aconselho que no mesmo dia que fizer a exploração, você acende uma vela e iniciação... Obrigado, produção. Obrigado, produção. Até o Japão entrou aqui, viu? Eu não sei falar, é japonês. Viu, meu lindo? Sei que é do Japão, que escreveu em japonês. Mas pegue a energia nossa, que é do bem aqui, tá? Pega do bem, que aqui eu respeito toda religião. Todos eu respeito. Eu não ataco nenhuma. Enquanto os ignorantes, os tolos atacam. Eu não, eu não sou tolo. Eu sou um servo de Deus. Usando uma ferramenta diferente. Mas eu sou um servo de Deus, respeito todas as religiões que existem. Tem mais de trezentas. Eu estudei todas elas, pra poder falar. Não sou ignorante. Sou como o rei Salomão. Pediu sabedoria. Boa noite. Produção, Padre Zé Silva. O rei Salomão. O rei Salomão. O rei Salomão. Quero ouvir vocês. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 E eu atendo aqui Legenda Adriana Zanotto 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 Luana Vanessa Legenda Adriana Zanotto 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 E na tua casa Legenda Adriana Zanotto 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 Deus Deus abenço Legenda Adriana Zanotto 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 Entra no copo Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto